Devido ao confinamento ocasionado pela pandemia da Covid-19, muitas pessoas modificaram seus hábitos alimentares e atividades físicas, o que contribuiu para um aumento de peso e um elevado índice da população com obesidade, fator este que influencia de maneira direta para agravar os casos em que o indivíduo contraiu o novo coronavírus. E para falar da importância de se cumprir hábitos saudáveis e manter uma rotina de exercícios, o profissional de educação física, Aragão Júnior, conversou com a nossa equipe de reportagem e reforçou tais práticas e falou como é importante melhorar a qualidade de vida. Bárbara, primeiramente, um bom dia, uma boa noite para todo mundo que vai estar assistindo essa entrevista. Mas em relação a essas atividades físicas, manter essas práticas durante a pandemia, foi algo bastante difícil no começo, porque ninguém sabia, praticamente a maioria do pessoal, hoje não sabia, ou ainda passado, não sabia como realizar algum exercício físico, porque é tudo planejado, quando é falando em exercício físico, tem todo um trabalho por trás. E durante essa pandemia, o que acontece? São muitas pessoas leigas, e através de lives, por redes sociais, indicações de programas de TV, foram o que? Falando para as pessoas procurarem a prática de exercício físico, porque quando chegou a pandemia, o que aconteceu? Várias academias fecharam e ninguém poderia sair de casa, por conta da pandemia, que foi o que aconteceu no início dela. Logo após, no decorrer da pandemia, foi que apareceu alguns profissionais de educação física, com lives, incentivando a prática de atividade física e exercício físico planejado. E se a gente for pesquisar hoje, a OMS, eles falam que o quê? Para a gente sair pelo menos um pouquinho do sedentarismo, a gente tem que ter atividades físicas ali, regulares, durante três vezes por semana, com pelo menos 30 minutos, que é um hábito que, com certeza, que se esses determinados indivíduos, pessoas, trazerem para suas vidas a atividade física ou exercício físico, com certeza vão ter resultados bastante benéficos para a sua qualidade de vida e saúde, e assim também até combater o Covid-19. Saiu dados da OMS pedindo que o quê? Que vários países comecem a investir na educação física, na prática de atividade física, através dos profissionais de educação física, justamente para combater essa doença que chegou agora, que é o Covid-19. Foi noticiado que 50% dos gastos do SUS tem sido em relação ao câncer, que está relacionado à obesidade. A questão do peso não é somente estética. Quais os malefícios do sobrepeso e da obesidade? Como você citou aí, que a obesidade está muito relacionada também ao câncer, né? Mas ela também pode ser muito prejudicial ao Covid-19. A obesidade pode atrapalhar principalmente as questões cardiorrespiratórias em determinado indivíduo. Como? A sua respiração. Se ela contrair o Covid-19, sabemos que o Covid-19 vai fazer o quê? Prejudicar as questões cardiorrespiratórias, principalmente ali, as questões respiratórias do pulmão, que é o sistema ventilador do nosso corpo. Então, para quem é obesidade, que tem um nível de sedentarismo alto, que é muito normal a gente encontrar isso hoje em dia, tanto em pessoas em fase adulta, como também nas crianças principalmente, por conta das tecnologias. O que acontece? Quando essas pessoas pegam o Covid-19, elas estão, sim, em grupo de risco. E tem eles, eles são as principais pessoas que a gente deve se preocupar. As questões da obesidade. Como você falou, do câncer, né? O câncer com a obesidade. Hoje, o câncer com a obesidade, tem os dados, que a obesidade é responsável por 17 diferentes tipos de câncer no nosso corpo. Uns deles são a produção hormonal. E essa produção hormonal que faz com o quê? Que a gente consiga até ter uma queima calórica durante um exercício, quando estamos falando em perda de peso em relação ao câncer com a obesidade. Você, como profissional de educação física, acompanhou de perto, durante a pandemia, muitas pessoas tentando manter a constância em atividades físicas. Quais foram as opções mais procuradas? As opções hoje, ainda hoje, procuradas, por mais que a gente já está aí completando um ano já de pandemia, já estamos passando essa, essa afastada aí de mais de um ano de pandemia, muitas pessoas ainda hoje têm muito medo ainda de ir para uma academia, ou ir para uma aula de dança, ou fazer uma caminhada, uma pedalada. E essas pessoas que têm medo, ainda hoje, eles procuram o quê? Consultoria online, com prescrição de exercícios e treinos em casa, com material que vocês têm em casa, ou com materiais que vocês cumpram para poder treinar em casa. Essas são as opções que o pessoal hoje em dia procura, ou as consultorias online, ou os atendimentos particulares residencial. Como a gente conhece aqui na nossa, como aqui a gente mora no interior do Maranhão, a gente vê muitas pessoas hoje em dia ainda fazendo o quê? Atendimento residencial. Eu mesmo já trabalhei com atendimento residencial em Pegreiras, mas em capital, por exemplo, no nosso São Luís do Maranhão, muitos profissionais de educação física já atuavam com isso antes da devida pandemia. Mas, claro, que quando apareceu a pandemia, a procura por atendimento online e também residencial, e até mesmo através de planilhas já montadas para pessoas que já sabem treinar, foi procurado muito mais com essa pandemia, né, por conta do medo que as pessoas têm, que eu não estou falando que as pessoas não devem ter medo do vírus, porque também eu tenho medo do vírus, já vi pessoas próximas de mim que já contraíam o vírus, e sei que a situação é bem complicada e que sempre devemos nos cuidar.